Nós abrimos o Jornal da Manhã Paraná dessa sexta te contando que os trabalhos das equipes de resgate no local do deslizamento da rodovia BR-376 chega hoje ao quarto dia. A segunda vítima fatal da tragédia foi identificada. O gabinete de crise que acompanha a ocorrência confirmou que Márcio Rogério de Souza, um motorista de 51 anos, foi a segunda vítima fatal do incidente. O óbito já havia sido confirmado anteriormente, mas o corpo ainda não havia sido removido. A operação foi a maior e mais complexa do que a prevista inicialmente, sendo agravada pelas condições instáveis no local do incidente. As autoridades também informaram que todos os veículos que estavam visíveis desde o início do atendimento já foram removidos do local. Foram seis caminhões e cinco veículos de passeio. O trabalho vem sendo feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros, da Concessionária Arteres Litoral Sul e de outros órgãos. Ontem foi iniciada a retirada da massa de terra que cobre a pista no sentido sul da BR-376. Pela manhã, a liberação no sentido norte já estava bastante avançada, o que prometiu um avanço na operação de resgate que já dura mais de 60 horas. O maquinário pesado de guinche e caminhões ainda está no local, auxiliando a garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para minimizar os riscos de novos desmoronamentos. E ontem, a Polícia Rodoviária Federal autorizou que a imprensa chegasse até o local do deslizamento e pudesse registrar os trabalhos que vêm sendo feitos no quilômetro 669 da rodovia. Nós acompanhamos esse momento. Vamos conferir um trecho do material produzido pela nossa colega aqui, a Beatriz Freyna. O sol, isso adiantou bastante o trabalho das equipes de resgate. Já durante a tarde, o que a gente observa é uma chuva que vai e vem a todo momento, o sol bastante encoberto e isso acaba fazendo com que a lama não segue. E aí os trabalhos também podem ocorrer naquela parte de cima para fazer a verificação da situação atual, se existem novos riscos ou não, também ficam prejudicados. Por aqui, o que a gente observa dessa lama, ela é muito característica aqui da região, parece com uma argila, é bastante densa e bastante pesada. A informação que temos também é de que mais de 400 caminhões de terra já foram retirados aqui desse local, caminhões, carros de passeio, veículos também recorridos. E a informação também oficial, confirmada, é de que seis pessoas foram resgatadas com vida e dois corpos foram retirados do local. Está aí, portanto, quem estava na live pôde conferir as imagens, você que está no carro nos acompanhando ou viu a Bia fazendo o relato. Eu estava lá com ela, nesse ponto da BR-376, cenário de guerra, gente, de guerra, de guerra. Eu tenho algum tempo na minha caminhada no jornalismo e não tinha visto um cenário como esse. Os homens do Corpo de Bombeiro trabalhando bastante, os homens da Concessionária Arteres Litoral Sul também trabalhando ininterruptamente. Quem estava lá e viu o caminhão ali sendo preenchido com lama. Já tiraram daquele espaço ali 500 caminhões caçamba com lama. E o trabalho está só no começo. Apenas uma pista foi liberada, pelo menos até ontem à tarde, no final da tarde. Então, a outra pista, no sentido Paraná-Santa Catarina, ainda está totalmente coberta pela lama. Tem muita terra para tirar dali ainda, sem falar da ribanceira que começou a ser acessada ontem. Então, você imagine só o tamanho da tragédia. Com três dias de trabalho, é que se conseguiu acessar um dos pontos que estava isolado até então. Tem ali 60 homens do Corpo de Bombeiro, mais uns 50 homens da Concessionária. Então, uma força trabalha de 100 pessoas que demorou três dias para acessar um dos pontos da tragédia. Então, é muita terra que caiu lá de cima. São 7 mil metros cúbicos, o que eu já disse para você aí, dá cerca de 500 caminhões caçamba. Se forem enfileirar eles, Pedroso, dá três quilômetros. Você imagina três quilômetros de caminhões enfileirados carregando terra para liberar uma das pistas. Tem a outra para liberar. E ainda muito trabalho para fazer lá na ribanceira, que é onde, segundo o Corpo de Bombeiros, podem ainda haver vítimas soterradas. É muita coisa para fazer. Não para de chover. Quem viu as imagens ali acompanhou. Não para de chover naquele ponto. É impressionante. Parece que tem uma nuvem ali eterna em torno daquele ponto Serra do Mar. Não para de chover. Água escorrendo pelas veias ali do barro, da lama que está sobre a pista. Então, o cenário é impressionante. É importante lembrar que o governo do estado também está atuando lá. E divulgou vítimas. E divulgou o telefone para as vítimas, para familiares das vítimas entrarem em contato. Lá na BR-376. O telefone é o 0800-282-8082. 0800-282-8082. Para falar com o Centro Integrado de Comando e Controle. E o telefone da Polícia Científica é o 413361-7242-3361-7242. Já são mais de 50 horas ininterruptas de trabalho das equipes. A Polícia Científica também segue auxiliando os trabalhos de levantamento de possíveis desaparecidos. Segundo os órgãos, por causa do grande volume de terra, ainda não é possível especificar com exatidão a quantidade de vítimas que podem estar soterradas no local. E na tarde de ontem, o repórter Tiago Souza, da RIC TV, conversou com o caminhoneiro Ed Carlos Lima, que escapou por pouco do deslizamento. Vamos conferir. A terra jogou eu, o morro que jogou eu. Eu estava descendo, estava parado, o caminhão desligado. E fazia uns 10 minutos que eu estava desligado ali, aguardando, furia a rodovia. Aí eu vi que estava descendo aquela terra com árvore e tudo, eu só furia no volante. E me jogou. E eu estou no bruto aí, 55 toneladas, 35 de peso. E jogou o senhor como se jogasse uma folha de papel? Um papel. E os carros, eu acho que encostou na mureta ali e a terra já passou por cima, né? E o meu jogou. E tinha muito carro na frente do senhor? Não, automóvel só tinha dois que eu estava descendo. Você viu dois carros na frente do senhor? Esses dois... A gente parou, tá. O outro era um caminhão. E esses dois carros com certeza foram soterrados? Eu creio que sim. Se não jogou eles para o maio, né? Se não jogou eles, estão lá. Eu acho que encostou ele na parede. Prensou? Prensou ele e a terra passou por cima, né? No caso que eles estão soterrados. Não sei se tiraram já. Ainda não conseguiu chegar. O meu só jogou. E pegou só uma parte. Se eu estou 10 metros para frente, aí a terra tinha engolido eu. Aí o senhor não estava aqui para contar a história? Aí eu não estava para contar a história, né? Como é que é ter sobrevivido a essa tragédia? É uma graça de Deus, né? Eu falo assim porque não era a minha hora. É isso. Um relato impressionante. Você vê ele falando ali. Se eu estivesse 10 metros à frente, talvez eu não estivesse aqui para contar a história. E relatos como esse chegam a todo instante lá para quem faz a cobertura dessa tragédia. A boa notícia, se é que se pode dizer isso nesse momento, é que o Corpo de Bombeiros reduziu a expectativa do número de vítimas. Já chegou a 50 no começo dos trabalhos, reduziu para 30 depois. E agora a expectativa do Corpo de Bombeiros é que o número seja ainda menor. Conforme vai escavando, vai se vendo ali que tinham menos carros envolvidos do que o esperado. Todos os carros visíveis já foram removidos. Agora você trabalha na escavação, literalmente, para ver se algo está lá embaixo. Mas o Corpo de Bombeiros cruzou os carros removidos até então. De acordo também com a extensão de terra que tomou o asfalto e também o número de vítimas reclamadas por familiares. E fazendo essa conta aí, se reduziu para menos de 30 o número de possíveis vítimas. A gente segue acompanhando, claro, para se atualizar sobre isso.